Olha pessoal, estamos num dos maiores home center da minha cidade, olha que legal esse machado galera E vamos indo, aqui é muito grande Olha que legal esses estobos aquecedor Quando eu comprar a nossa casa na montanha e que eu quero que vocês venham visitar a gente Vai ter uns dois desses aqui, 70 mil ienes Isso aqui já é para cortar a madeirinha já Olha que legal Eu estava precisando de um desse aqui Olha essas caixas de ferramenta, que bonito É o sonho de consumo para qualquer pessoa que gosta de carro, moto E vamos indo Vamos sem medo que o galo é brabo e acorda cedo galera Luvinhas Que não escorregam, muito boa Motores elétricos, gerador de luz Olha que legal, marca boa também Muito reconhecido aqui no Japão Botas para andar na chuva, só que essa aqui não tem o aço na pontinha Essa parte aqui eu gosto, de testar as maquininhas aqui Olha que funciona Olha só, essa aqui é poderosa, igual a minha que eu tenho em casa Essa aqui pequenininha aqui Não, a minha é essa aqui, a K2 né Eu queria uma mais poderosa Essa aqui é a número 1 Essa aqui é a parte das motosserras Eu também tenho essa aqui Essa aqui é a motosserra da Makita galera É elétrica né, não é tão forte, mas é uma marca boa também Para um serviço fácil e rápido né E leve lógico Aqui, qualquer unha queira um desse aqui Essas cortadeiras aqui, olha que legal Corta em vários ângulos Perfeita para um carpinteiro Quanto é que está? Está caro hein, R$65.800 Mas vale a pena né Furadeiras A mais baratinha está R$9.800 Essa marca aqui pessoal Ela está competindo agora com a Makita e a Hitachi É uma marca muito boa e bem reconhecida no Japão Hikoki É incrível a variedade de ferramentas que essa marca fabrica né Olha que bonito Tem um design bem futurístico né Olha que legal essa verdinha Esmerilhos em geral Isso aqui é para molar Amola faca, um monte de coisa né Machado Eu queria comprar isso para mim também Aqui é o sonho de consumo da galera O povo Makita Pensa em uma variedade de ferramentas pessoal Aqui ó Olha aqui o novo impacto deles aqui ó Não, esse aqui não é o novo Esse aqui é de 18 volts 43 mil Quando eu comprei o meu Eu comprei eu paguei R$60 mil Ficou mais barato Agora colocaram mais cores legais aqui ó Vermelho, esse roxinho Olha que bonito, olha o amarelo Faroletes, olha que legal Tem esse grandão aqui também ó A Makita tem um rádio muito legal aqui ó A MFM e também pega bluetooth ó Muito legal Eu tenho a caixinha deles né 22 mil hein Olha que portadeira linda Dá vontade de levar tudo hein Olha aqui pessoal Agora vocês estão na frente das Dos impactos mais poderosos do Japão ó A Makita de 40 volts ó Essa aqui é forte A minha aqui é 18 É muito poderosa Imagina a potência dessa aqui ó Poxa, o que dia que é esse Se eu fosse levar essa marronzinha aqui Do exército aqui ó Que legal Essas aqui são bolsinhas né Pra você colocar celulares Ou algum tipo de ferramentas Tem essa marca aqui também ó Black Decker Não sei se vocês conhecem E deve ter com certeza também no Brasil Aqui pessoal É a parte de fitas né Em gerais né Tanto é W Como fitas normais né Para luzes né Fios elétricos É muita variedade Silicones E vamos indo Parte de Pintura Pincéis Em gerais né E macacão de Pra você pintar também Isso aqui é aquele tipo Tipo de Tape pessoal É como é que fala Fita né Pra você Envelopar as coisas É muita coisa legal Aqui galera Esses aqui também ó Fala Mata Mata Skin Tape né Com japonês Aqui também tem uma seção É De acessórios para carros né E alguns perfumes Não é uma seção completa Mas tem alguma coisa Algumas coisas né Perfumes A capa do volante ó Muita coisa legal pessoal Já estamos próximo do natal Já temos algumas árvores aqui ó Olha pessoal As galinhas aqui no Japão É tido como pet ó Esse tipo assim né Olha essas pretinhas aqui ó E esses galinhas bonitinhos também ó Olha aqueles peixinhos bonitinhos ó Pra aquário Aquelas carpas Uma dessa aqui ó É dois mil e cem ienes Olha que linda Pra quem tem um aquário fora de casa Assim Tipo uma piscina Meu Deus que bonito Isso aqui O Glock adora pessoal É o petisco de gato né Aquele que ia trocar pra esse aqui agora Com certeza o Brasil também deve ser assim né Vários tipos de ração pra gatos aqui A gente começou com essa aqui O Glock Ele gosta muito Essa marca aqui Ela é mais cara Mas em compensação Tem muita vitamina E não deixa o gato ficar doente Com vários tipos de doença Assim ó Tá Precisa bem cuidar lá dentro ó Olha que bonitinho pessoal Isso aqui é aquele cachorro Daqui do Japão mesmo ó Tipo A raça dele né Dois mil Cento e cinquenta dólares só Um poodle Tá na bagatela De quatro mil e sete E setenta dólares Caro demais Meu Deus Olha que lindo pessoal Esse gato Tá cento e sessenta e oito mil Com a vacina e o chip Fica isso aqui ó Esse aqui é de gato Que tem a orelhinha É Pra baixo né Não sei como é que fala o nome dele Mas olha o preço galera Certo e orelhinha né Cento e noventa e cinco Tá escrito em cima Ah Scott Tão brigando aqui ó É treta Compra de hoje Segunda Carga já Enfeites Do Japão Lámen O miojo Que bonito Esse aqui eu não sei Que tá escrito isso aqui No Japão não se pronuncia o L Olha que bonito O L vira R É Rá Rá Já vou me antecipando aqui ó Feliz Natal pra todo mundo Pessoal Um pouco rápido Mas Melhor se antecipar Estamos agora na sessão De meias E já estamos na reta final Pessoal Pagar Nossa compra deu 28.223 Quase 300 dólares Saímos do Shopping E viemos pra cá pessoal Aqui é o Fuji Grande É uma rede de supermercados E várias lojas Tudo junto Um lugar só A poderosa já tá aqui A Negona Ali é Chabu-chabu Um tipo de carne Meia mal passada Que o povo come Com um tipo de molho E aqui é o sushi Que a gente sempre vem Vamos lá Pessoal Estamos agora no Hamazushi É outra rede de sushi Muito boa também Só que aqui A diferença é que não Fica rodando Vem um carrinho aqui Corre E deixa o sushi pra você É só fazer pedido aqui No tablet Olha pessoal Isso aqui é a Sari É uma conchinha A gente tem que pegar Ela aqui E comer Pegou aqui Mais um Esse aqui é de quiabo Sushi de quiabo Isso aqui é quiabo com natô É gostoso Aquele vai pegar agora Ó Aí Dois Pronto O pedido Muito obrigado Tá falando Vamos esperar agora Fora o peixe Pessoal Tem várias variedades De comida Lamens Batata frita Hoje em dia O sushi Já não é mais só peixe Não É muita coisa Olha aí Tem até hambúrguer Aqui Ele pediu Essa carninha Aqui Tem realmente Um pouquinho de gosto Esse churrasco Mas Deveria ter um pouco Mais quente Eu acho Olha aí pessoal Essa é a musiquinha Que chega Lá vem Fica olhando Aqui em cima Chegou Tá vindo Nosso maguro O melhor peixe Que tem Um dos mais gostosos Meio bagunçado Aqui Mas é beleza Olha pessoal Aqui também Você pode Beber um chazinho Quente Bem quente mesmo Pegar só um pouquinho E abre a água Aqui É muito quente E chegou Mais um nosso Chegou Chegou a sobremesa Vamos comer Esse aqui Qual que é Kelly? Esse aqui é o cheese cake Gato de queijo Esse aqui é o gato de chocolate Gato de chocolate Tipo o gato de chocolate Esse aqui é o gosto Que é a vibes Eu já tô Música Gato de?' Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma